Música Amigo ligado na tela da TV Aramação vai começar a disputa de pênaltis aqui no campo João Ramires Tempo normal, a equipe de Magnesportes fez um gol logo com dois minutos da segunda etapa Tava segurando até os 32, 33 do final do jogo Acabou sofrendo gol de empate E empate você sabe leva a decisão para os pênaltis Essa que é a final da categoria bola no pé Vai começar a disputa de pênaltis com a equipe do Barcanas batendo Já está ali prontinho para cobrar a penalidade A equipe do Barcanas O Laír está ali se preparando no gol Reinaldo Leiva, como que vai ser essa disputa por pênaltis, hein? É, agora é equilíbrio, é precisão, controle emocional Tudo isso deixa a equipe mais perto na vitória por pênaltis Os goleiros já conhecem os adversários, jogam costumeiramente no clube, podem fazer a diferença nessa grande decisão Laír está na meta, vem para a primeira cobrança a equipe do Barcanas Autorizado, pé direito, bateu, gol da equipe do Barcanas Pênaltis batido no meio, aquele pênalti de segurança, Reinaldo É, o goleiro pulou, mas ainda não deu porque a batida foi muito bem colocada Sai na frente a equipe do Barcanas E é importante, os melhores cobradores, na minha opinião, devem ficar para a primeira e para a última cobrança Porque você saindo já na frente, o seu moral fica elevado E para a primeira cobrança a equipe de Magna Esportes O Mário coloca a bola na marca, toma distância, o Costela é quem está na meta Vem o Mário, autorizado, pé direito, bateu, gol da equipe de Magna Esportes Tudo igual, Reinaldo, goleiro de um lado, bola para o outro O Mário que fez uma bela partida no tempo regulamentar Cobrou o pênalti de forma impecável Deslocando o goleiro que não saiu nem na foto Tudo igual, a igualdade permanece nesse jogo Está difícil pintar o campeão, Anderson Segunda cobrança da equipe do Barcanas vai ser feita pelo Jair Jair contra Laír Jair toma distância, autorizado pelo árbitro Vem Jair, bateu, gol da equipe do Barcanas Deixou o Laír sem reação O Reinaldo Leiva está na frente, 2x1 Sem qualquer reação, foi rápido para a bola E já deu um toquinho deslocando o goleiro Belíssima cobrança A equipe do Barcanas segue em busca do título Vem para mais uma cobrança da equipe de Magna Esportes Costelinha na meta, autorizado, pé direito bateu Costelinha pegou Costela caiu no canto esquerdo para fazer a defesa O cobrador tentou fazer a mesma técnica do jogador do Barcanas que marcou Só que não deu certo Tentou partir rápido para a bola Só que precipitou Costelinha esperou E aí fez a defesa O Barcanas pode abrir vantagem agora Vem o Ferreira na cobrança Todo mundo ali no bar da Bote Inclusive um dos patrocinadores da equipe do Barcanas Todo mundo torcendo ali atrás do gol Vem o Ferreira, autorizado, pé direito Bateu, gol da equipe do Barcanas Abre 3x1 o Reinaldo Leiva E o goleirão acertou o canto É que o Ferreira bateu bem colocadinho Para impedir a chegada do goleiro Barcanas na frente Agora a equipe da Magni vai ter que contar com cobranças perfeitas E torcer para o seu goleiro pegar o menos um para igualar na disputa 3x1, Barcanas na frente O Fofão vem para a cobrança para tentar diminuir A vantagem, colocar uma pressão na equipe do Barcanas O Magni já perdeu um pênalti Vem o Fofão Ainda não está autorizado Abre agora, pede para ele esperar um pouquinho Costela na meta Agora sim o Fofão vem para a bola Pé direito, bateu para o gol Da equipe de Magni Esports Bola entrando quase na bochecha da rede Reinaldo, 3x2 É, os jogadores estão colocando muito bem a bola Não está dando para o goleiro sair para tentar a defesa não Agora a equipe do Barcanas tem a grande chance aí Na cobrança que vai chegando agora E o goleiro vai ter que pegar essa para deixar o Magni vivo no jogo 3x2 Do Barcanas fica com o título E vem manquitolando para a bola bombeiro É o principal jogador da equipe De Magni Esports Fez o gol no tempo normal Mas está sentindo algo Está sentindo uma contusão Mas pela importância do pênalti Vem para a cobrança Autorizado Bateu Gol Da equipe de Magni Esports Sem chance de reação Para o Costela A bola tocou no travessão Reinaldo É com emoção A bola bateu no travessão E caiu dentro Se fizer o Bahia agora A taça é do Barcanas Está 100% Nas cobranças de pênaltis até agora A equipe do Barcanas Se bater o principal jogador da equipe de Magni Esports O pombeiro Vem para a cobrança agora o Bahia Não fez gol no jogo Mas vem para a cobrança mais importante até aqui Vem o Bahia lá ir na meta Bahia bateu Gol Do título do Barcanas Bahia para consagrar a equipe de Barcanas Avante e Bardabotia 5x3 na cobrança de pênaltis E a gente vai lá no campo agora Com as entrevistas Com os destaques do jogo Bahia é um jogo difícil Você ficou muito isolado lá na frente Brigando sozinho Tendo que cair pela ponta Pelo meio Mas como o grande artilheiro Definiu fazendo o pênalti do título Valeu a pena Valeu o esforço O jogo difícil era assim mesmo Se não fosse difícil não tinha graça Mas valeu Os parceiros tudo Deram o sangue Fizemos o que deu Valeu Em que momento da campanha você sentiu que o Barcanas tinha condição de chegar a esse título? Ah do meio para frente viu Porque começamos meio ruim Mas depois veio afirmando que é começo né Mas aí afirmou Falei nós podemos ser campeão Tranquilo Tem chance né Chegamos lá Estava lá embaixo Chegamos lá no meio Estou ficando Vai indo Passando E chegamos lá Na missão Uma final muito equilibrada né Vocês estiveram à frente Até o finalzinho do jogo Um cochilo da defesa Tomaram o empate E aí foi para os pênaltis É Futebol bonito por causa disso né Mas as duas equipes mereceram estar aqui na final E você sabe que pênalti é uma loteria Não se deve cobrar nada de ninguém De quem chuta De quem cobra No final ficou merecidamente na mão do Barcanas Eu acredito que foi isso mesmo Apesar de todo o futebol que nós fizemos no primeiro e no segundo tempo Valeu demais Você curtiu esse jogo conosco Parabéns à equipe do Barcanas Avanti Guarda Bocha Valeu pela companhia Você fica aí com a imagem da premiação dos jogadores Valeu e até a próxima TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã